Diz aí pessoal, Superteamordigate trazendo mais um vídeo galera E hoje eu vou trazer todas as passagens secretas de Super Mario World Eu fiz um vídeo desse lá em janeiro de 2016 E muita gente gostou tanto que o canal está crescendo até hoje Então como comemoração de 3 milhões de views que o vídeo vai atingir Estou fazendo o remake desse vídeo Então todas as passagens secretas de Super Mario World Para poder me ajudar já vai deixando o like e se inscrevendo Porque tem muita gente que assiste o canal mas se esquece de se inscrever Lembrando que as fases que tem a bolinha amarela piscante São as fases que não tem passagem secreta E as fases que tem a bolinha vermelha elas tem passagem secreta E a maioria dos castelos fantasmas tem uma passagem secreta Começando com a Donut Plains 1 Basta você ter uma pena equipada e ir até o final da fase Quando você estiver chegando no final da fase você mata os inimigos que tem em volta E daí você vai ter espaço para poder pegar embalo com a capa E voar para cima onde tem os canos verdes Lá encontrando uma chave podendo pegar ela e levar para a fechadura Assim abrindo caminho para a Donut Secret Que é uma fase da água Onde tem outra passagem secreta Na Donut Secret é bem simples Basta você nadar até achar um cano E entre nesse cano Que fica bem mais fácil para você chegar perto De onde tem o P-Switch Depois de você passar dessa parte Você vai estar bem perto do P-Switch Não aperte nele Apenas segure ele e carregue até onde você ver a fechadura da chave Depois disso basta você apertar o P-Switch Ir ali embaixo Bater no bloco Pegar a chave E boa Na casa de fantasma Donut Secret 1 Você precisa ir até uma parte Onde você encontra o P-Switch Você vai apertar aquele P-Switch E bater em um tijolo Que ele vai te dar uma planta Para poder subir Suba na planta E vá para a direita E entre numa porta Onde vai te levar para uma luta Contra o Big Bull Essa luta é bem simples Basta pegar os tijolos E jogar em cima Quando ele aparecer Depois de derrotar o Big Bull Você libera um caminho Para estar Holt Na Donut Plains 2 Você avança na fase Até uma parte Onde tem vários canos no teto Vai ter um cano menor Quase no final Perto de uma Yoshi Coin Você entra nele e avança E você pode usar um casco Para comer com o Yoshi E voar para o local Ou então chutar o casco para cima E ativar uma planta Onde você pode subir E entrar na passagem secreta Você vai abrir um caminho Para a Green Palace Onde vai liberar aqueles blocos Que quando você bate Ele te dá uma pena A próxima é a Donut Ghost House Basta você ter uma capa equipada Você vai para a direita E depois corra para a esquerda E pegue velocidade Para poder voar Você vai ir para cima da fase E você vai ir para a direita Vai ter 4 vidas E uma porta Basta você entrar na porta E ganhar a fase Que você vai liberar A Top Secret Area Na Top Secret Area Você tem um estoque De Power Ups e Yoshis Você pode ir lá Quando quiser Pegar um dos Power Ups Ou pegar um Yoshi Uma coisa que a galera reclamou Foi que eu não fiz a fase secreta Que fica nessa ilha Mas não existe nada ali A fase secreta Que as pessoas viram É uma hack Chamada Super Mario World Moon Edition Que tem a única modificação Que adiciona essa fase Por isso que eles acham Que é oficial Eu até provo Entrando na fase E tentando fazer A saída secreta Que é mostrada Originalmente no vídeo Mas não funciona Porque ela não existe No Super Mario World Original Na Vanilla Dome 1 Eu geralmente faço Com o Yoshi E uma capa equipada Para não precisar Ir até Vanilla Dome 2 Para ativar os blocos vermelhos Para pegar o secreto Então você entra na fase Vai até esse ponto E come um casco azul Para poder voar Depois você fica Perto do cano laranja E aperta o botão Para sair do Yoshi No caso o botão Que dá carpado Você sai do Yoshi E volta nele Sem encostar no chão Assim você vai poder Quebrar os blocos Com o Yoshi E girar como se você Tivesse cacapo Vou ir para cima Onde tem os blocos Pontilhados E lá vai estar a chave Assim você libera Vanilla Secret Que é a fase Onde você consegue Ir para outro caminho Da Starhold A Vanilla Secret 1 Eu geralmente uso O Yoshi azul Ou uma capa Basta você subir um pouco E vai ter um cano No canto esquerdo Em cima Entre nele E ganhe a fase Por este caminho Que você libera Outro caminho Da Starhold Vanilla Dome 2 Uma coisa chatinha Você avança Até essa parte Em vez de continuar Para a direita Você vai para a esquerda E pega o P-Switch E avança até Nos blocos que tem Depois ativa o P-Switch E vai até onde Estava bloqueado antes Pega a chave Que está embaixo Vá para a esquerda Leve ela nadando Até a fechadura Vai liberar O Red Sweet Palace A próxima É na Cheese Bridge Area Onde a gente vai conseguir Para aquela ilha ali Que tem uma Starhold Lá Bem, eu recomendo Você ir de Yoshi Porque é mais fácil Para você pegar A saída secreta Você tem que passar A última parte Apenas pulando Nas serras Até chegar ao final Com Yoshi Aí você faz o movimento Sacrifica Yoshi E pula por baixo E vai até o final Que vai ter outra saída lá Depois disso Você vai cair na fase Só da Lake Basta você passar ela Que você vai ter o caminho Para ir para a Star Road É bem legal a fase Que tem uns Mickey's Que jogam uns torpedos em você A Forrest of Illusion 1 É bem fácil Basta você ir avançando E bater num bloco E pegar o Peballoon É ir pela esquerda Por baixo Aí você pega outro bloco Que contém uma chave Uma curiosidade é que na Forrest of Illusion 1 Tem uma parte onde você pode farmar várias vidas Por causa de um código que foi esquecido no jogo Que ainda existe nos Wigglers apenas Depois de matar inimigos seguidos Você começa a ganhar vidas Porém você ganha uma vida só Mas quando você bate nos Wigglers Você começa a ganhar mais vidas Então você ganha duas Três Cinco Depois você começa a ganhar moedas Mas isso é tão acumulativo Que você começa a ganhar muitas e muitas E muitas moedas Então você começa a ganhar vidas e pontos Vocês podem ver que eu entrei na fase Com 100 mil pontos E eu saí dela com 4 milhões de pontos Tem um vídeo no canal Mostrando o conteúdo que não foi usado No Super Mario World E também é um vídeo que mostra as coisas Que você não sabia sobre o jogo Acesse a descrição ou o card aqui em cima Na Forest Ghost House Você vai até o final E entra numa porta Depois você vai pra direita Pega o P-Suite E vai ter um local onde tem moedas Você entra nesse local E aperta o P-Suite E vai aparecer uma porta Depois de entrar nela Você vai pra esquerda E vai passar por uma porta Na segunda porta Que você achar Você entra e vai pro final secreto Onde vai ter até uma luazinha Te esperando Só um ponto É que se você faz esse caminho Antes de chegar na Forest Ghost House Normal A saída secreta da Forest Ghost House Ela vai te levar pra Forest of Illusion 1 De novo Forest of Illusion 2 Você tem que ter paciência Você nada até um ponto Onde você vai descer Ele vai ter um monte de peixe Com espinho Aí lá embaixo Você vai pra esquerda E vai ter a chave e a fechadura Essa passagem vai te levar Para Blue Suite Palace Fora Forest of Illusion 3 Você vai até um ponto Onde tem um cano Perto de uma Yoshi Coin Você entra nele E vai ter uma chave lá Essa passagem Vai te levar Para fora da floresta Do ilusão A Forest of Illusion 4 É bom você ter uma capa Você vai avançando na fase Até achar um cano azul Que flutua Vai ter um Lakitu dentro Só matar ele E entrar no cano E vai ter uma chave Que vai levar você Para a Forest of Illusion 4 A Forest of Illusion 4 Fora da floresta No Chocolate Island 2 Na primeira parte Você vai direto Para o primeiro cano Na segunda parte Antes de entrar no cano Tenha certeza Que seu contador de tempo Esteja maior que 250 Se tiver menor que 250 Você não vai conseguir Acessar a parte secreta Essa passagem Vai te levar Para aquele cano Que fica lá em cima Que te leva Para a parte de cima Da área do Bowser Chocolate Island 3 Tem uma capa Mas com Yoshi É bem mais fácil Vá até o final E vai ter um casco azul Coma ele E voe para a direita Vai ter 3 vidas E o final secreto No Valley of Bowser 2 Você avança Até chegar na parte Onde tem asas do Yoshi Continua indo Até chegar num cano Depois que entrar no cano Pegue velocidade E no finalzinho Você voa para a esquerda Passando por cima De toda a fase Você vai chegar Na passagem secreta Essa passagem vai te levar Para o castelo Para o castelo Valley Fortress E se passar dele Você chega direto Na backdoor do Bowser A Valley Ghost House É a fase Que no vídeo original Eu esqueci Na primeira parte Das bolhas verdes Você vai até o final E entra na porta Quando chegar na parte Do P-Switch Você ativa ele E vai o mais rápido Possível para a direita E você tem que chegar Na última porta Para poder ir para a passagem secreta Você vai pegar o P-Switch Que você encontrar E vai levar mais para frente Onde vai ter um bloco Você vai bater nesse bloco E fazer o que eu fiz Você vai segurar o botão De correr Vai apertando para cima E para a esquerda Para poder controlar As moedas Depois disso Você vai para o lado Aperta o P-Switch Pega a velocidade E voa Para poder chegar lá em cima Nos blocos E ficar abaixado Para poder entrar Na parte secreta Lembrando que nem sempre Pode dar certo isso Dependendo do jeito Que você colocar as moedas Valley of Bowser 4 Apenas uma coisa Tenha um Yoshi Chegue no final Com o Yoshi Pega a chave E seja feliz Curiosidade É que esse caminho inteiro Forma um 8 E agora estamos na Star Road Na Star Road 1 Basta você ir para a direita E girar para quebrar os tijolos E ficar na direita Que uma hora Você vai chegar na chave Nesta Star Road 2 É bem simples Basta você chegar Até o final Onde tem um cano E em vez de você Entrar no cano Você vai por baixo Que você vai achar a chave Na Star Road 3 Eu recomendo que vocês Apertem o P-Switch E peguem um desses blocos E joga no Lactu Assim você consegue pegar A nuvem dele E voar ali em cima Onde vai ter a chave No Star Road 4 Você pode ter o Yoshi E usar um casco azul Para acessar a chave Ou ter pego O switch azul e vermelho Mas aí você vai precisar Ter uma capa Para acessar o bloco E liberar a chave Na Star Road 5 Eu recomendo o uso De um Yoshi azul Você vai até a parte Do P-Switch Bate no bloco do lado E controle as moedas Para ir para baixo E para a direita Desse jeito Quando acabar a música Você ativa o P-Switch E continua avançando Quando chegar onde tem Vários canos Como o culpa vermelho E como você vai estar Com o Yoshi azul Você vai poder voar Voltar para trás Onde você vai poder Acessar a chave Dá para acessar voando Porém é um pouco mais difícil Lembrando que essa passagem Da Star Road 5 Ela te leva para Special World Terminando a Special World O jogo fica com o tema De Halloween Espero que tenha gostado Do vídeo Eu quis refazer esse vídeo Para comemorar os 3 milhões De views do vídeo Que eu fiz originalmente Muito tempo atrás Deixa o like Se inscreva no canal Que tem muito conteúdo Interessante no canal Principalmente o vídeo De conteúdo não usado Do Super Mario World Que eu fiz Que é muito interessante É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau